Maju Coutinho é sucesso de audiência na Globo e Kátia Fonseca não consegue segurar a audiência na Band. Arumoto Car, o seu canal de variedades. Jornalista em ascensão, Maju Coutinho tornou-se a maior audiência das tardes entre os programas exibidos nas tardes da TV aberta. À frente do jornal Hoje, substituindo Sandra Annenberg, Maria Júlia virou a rainha das tardes. É a Maju Coutinho quem contornou o grande problema da Globo nas tardes, considerado uma vergonha. Há anos, a emissora perdia por algum tempo para as fofocas de Fabiola Raiped, no quadro A Hora da Venenosa, exibido dentro do balanço geral, e não reagia. Aliás, reagia, mas não conseguia acabar com o problema. Nos últimos meses, quem estava levando uma surra na faixa era o Se Joga, que nem deve voltar pós-quarentena. Maju Coutinho teve a difícil missão de suprir a vaga. O jornal Hoje foi esticado até às 15h, em uma tentativa arriscada da Globo de acabar com as vitórias da Record e também de ocupar o buraco deixado pelo Se Joga. Maju Coutinho segue na liderança de ponta a ponta e desconhecendo as demais concorrentes. E na Band, a direção já mandou avisar para Kátia Fonseca e equipe que as constantes derrotas da emissora no horário do Melhor da Tarde para a Rede TV não serão mais aceitáveis. A alta cúpula quer pelo menos o quarto lugar na faixa. Para eles, é inadmissível que Kátia Fonseca, com toda a estrutura, começando uma hora antes, não consiga segurar o público e a posição no ranking Louis Bop na Grande São Paulo. O Melhor da Tarde de Kátia Fonseca é exibido de 14h às 15h apenas para São Paulo, onde não tem a menor concorrência. E ocupa o quarto lugar das 15h às 16h para todo o Brasil, onde está sofrendo até com a programação infantil da TV Cultura. Sônia Abrão e sua turma no Atarde é Sua costumam receber com zero da programação e subir para até 3 pontos em pouco tempo. Kátia Fonseca recebe com 3 e cai para a metade, com muita dificuldade para subir depois. A ordem na Band é reverter isso o quanto antes. A ordem na Band é reverter isso o quanto antes.